Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje é um vídeo um pouco diferente falando de como você deve estudar para tocar sem cifras. Vou passar aqui algumas técnicas para você trabalhar e não precisar mais de usar cifras. Antes da gente ir para o vídeo para a explicação, no vídeo nós já estamos, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aí no vídeo. Beleza, gente? Bom, temos aí uma demanda muito grande de pessoas me perguntando como faz para tocar sem cifras. Qual é o segredo? Qual é o mistério? E agora, Mr. M, o que a gente tem que saber e fazer para desvendar esse mistério? Bom, não é nenhum mistério, tá? Eu posso passar para vocês duas formas de estudo, ok? E você vai trabalhar a que melhor se adequar, tá? Ao seu conhecimento, ao seu tempo e tudo mais, beleza? Então, peguei aqui e escolhi uma música, né? É... cadê? Paulo César Barucchi, Leonardo Gonçalves, Santo Espírito. É uma música relativamente fácil, tá? E também não tem tantos acordes, mas a gente vai poder aqui trabalhar ela aqui nessa questão, beleza? Então, ó, primeiro ponto, tá? Ou melhor, a primeira forma de você se livrar das cifras se chama assimilação, ok? O ser humano, ele executa muitas tarefas por assimilação. Você sabia disso? Já pensou nisso? Então, por exemplo, você vai escovar os seus dentes de manhã, você não tem que ficar calculando. Eu vou pôr a escova, vou virar e tal, não. Às vezes você escova os dentes de manhã de forma automática, até às vezes esquece que escovou, né? Apesar que quem esquece que escovou os dentes é meio brabo, né? Às vezes pode ter esquecido mesmo. Bom, mas vamos lá. Então, nós fazemos muitas tarefas do dia por associação. Muitas das tarefas que você faz, você não pensa para fazer, tá? E o que faz você associar essas coisas, né? Associar, assimilar, né? Eu já confundindo tudo aqui. Então, assimilar, tá? Vocês vão me corrigindo aí, hein? Assimilar. E o que faz você assimilar uma tarefa? A repetição, tá bom? Então, quem trabalha em fábrica, quem faz algum tipo de serviço repetitivo, sabe do que eu estou falando, entendeu? Você pega ali um serviço para fazer, e conforme ali o grau de dificuldade, você demora um pouquinho, depois você vai pegando o jeito e daqui a pouco você não está nem olhando para executar aquela tarefa. A cifra é a mesma coisa. Se eu pegar essa música, tá? E tocar ela inteira, lendo, vai sair porque eu estou lendo a cifra, ó. Tá bom? Vamos ler aqui, ó. Lá com nona. Lá com nona. E vamos para a outra parte, ó. Estou lendo, tá? Vou deixar o iPad aqui, ó. Para eu poder ler, tá? Tá, ó. Beleza? Então, eu fiz questão de pegar uma música que eu não estou acostumado a tocar para eu ter que aplicar aqui agora, tá? Então, vamos lá. Eu olhando aqui a cifra, tá? Eu vejo aqui, de forma, como músico, né? Eu até falava hoje no grupo de alunos que o estudo da harmonia, ele serve para você analisar, tá? Então, assim, quem estuda harmonia e não consegue analisar uma música, está estudando errado. Então, serve para analisar. Mas eu vou deixar essa parte da análise para depois, tá? Então, vamos imaginar que eu não estudei harmonia, tá? Você que está assistindo esse vídeo, nunca estudou harmonia. E toca lendo cifras e quer deixar de ler cifras. Primeira coisa que você pode fazer, ok? É tocar as músicas ou a música várias vezes. Várias, várias, tá? E aí você fala, ah, mas é cansativo. Mas o nome disso é estudo, ok? O nome disso é estudo. Então, se eu começar a pegar essa música... Então, eu vou ficar repetindo aqui, tá vendo? Tá rolando. Beleza? Então, eu vou ficar repetindo várias vezes, tá? Eu recomendo que você tente tocar aí pelo menos umas cinco vezes seguidas, tá? A música que você quer decorar, ok? Tocou cinco vezes seguidas, você vai estar meio cansado, né? Aí você para, toma uma água, um café, o que você quiser. Aí você vai fazer o quê? Você vai tirar a cifra, tá? E vai tentar tocar a música sem ler, ok? Essa é a forma mais fácil, tá? Você vai pegar todo o teu repertório. Repetir várias vezes. Música por música. Você vai tocar várias vezes. Lendo a cifra, ok? Tirou a cifra fora, você vai tentar tocar sem ler. O que você está trabalhando aí? Você está trabalhando a sua memória muscular, tá? Então, não é uma loucura do William. O William, ele é louco, está falando isso. Não. Você está trabalhando a sua memória muscular, entendeu? Aí eu volto a falar da assimilação. Quem anda de bicicleta, um dia não andou, né? Aí apanhou ali, tremeu ali, tomou uns tombos. Depois, com o tempo, pegou o equilíbrio e começou a andar. Quando passa o tempo, a pessoa não pensa para subir numa bicicleta e andar. Ela só senta lá e sai andando. Assim é dirigir, assim são outras tarefas. Então, a repetição te leva a assimilar aquela tarefa, tá? Ah, William, mas para sempre eu vou ter que tocar a mesma música cinco, seis vezes. Tirar a cifra. Tocar. Se eu errar, eu ponho a cifra de novo. Toco mais três, quatro vezes. Não é para sempre, porque com o tempo vai acontecer algo muito louco na tua cabeça. O que vai acontecer? O seu subconsciente, ele vai começar a gravar sequências. E agora vem a parte legal. A gente fala de progressões e as pessoas acham que progressão é só isso. Acha que progressão é isso, fazer dois, cinco, um, sei lá, outro tipo de progressão. Acha que é só isso, progressão. E progressão não é só isso. Progressão são sequências harmônicas, tá? Então, quando você trabalha a repetição, o seu subconsciente começa a guardar essas sequências. Se vocês verem aqui no canal, eu tenho um vídeo que eu toco, acho que seis louvores com os mesmos quatro acordes, né? Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu, tá vendo? Lá menor, fá, dó e sol, né? Faz chover, faz chover. Tô cantando rápido aqui pra não demorar muito, tá? Aí depois, ó, com os mesmos acordes. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te ouro. Jesus, Jesus. Tá vendo? Aí tem outro que é. Dê-la sobre nós. A chuva, Senhor. Dê-la sobre nós. Chuva, Senhor. Então, assim, quando você menos perceber, quando você menos esperar, você vai começar a ver que as sequências harmônicas começam a se repetir, tá? Comece a observar isso. E agora vem a parte do entender. Primeiro eu falei pra você assimilar. Por que assimilar? Porque vai ter resultado rápido assimilar, beleza? Se você começar a tocar a música várias vezes, você vai decorar a música rápido. Você vai assimilar, beleza? William, mas eu não quero só assimilar. E quando eu precisar pegar uma música em cima da hora? Vai entrar agora. A análise, tá? Análise do quê? De progressões. Vamos lá? Vamos analisar, então, a música Santo Espírito. É bem-vindo aqui. E agora você vai entender o que eu quero dizer. Quando eu olho pra essa cifra, o que eu vejo? Eu vejo graus, tá? Alguém muito esperto aí comentou nos meus vídeos uma vez que eu deveria escrever as cifras em graus. Ele não quer mais nada, né? E passa o número do teu Pix que eu começo a te mandar dinheiro pra tua conta também. Quer mais nada, né? Nossa, como a vida é fácil, né? Mas assim, você não tem que pedir a música em graus. Você precisa olhar a cifra e enxergar graus. Então, quando eu olho pra música Santo Espírito, ó. Não há nada igual Não há nada igual A que se compara A esperança viva Até aqui. Quando eu olho essa parte toda, ó, do não há nada igual Até o finalzinho lá, né? Que liberta o meu C e a vergonha desfaz tua presença Eu vejo apenas dois acordes Vocês estão entendendo? Então, quando eu olho Eu vejo dois acordes, tá? Eu vejo Mi com nona E Lá com nona Eu só tô vendo isso aqui Eu não tô vendo Como é que eu posso falar? Uma sequência complexa Não, tô vendo dois acordes Só isso E William, mas e onde eu encaixo esses acordes? Porque isso aqui É a base pra se tocar de ouvido E aí depois eu vou fazer um vídeo Falando como tocar de ouvido, tá? Com esse pensamento Beleza? É... Como que eu sei onde eu encaixo esses acordes? Normalmente Quem lê cifra não se toca numa coisa Não é a cifra lá A escrita que define Onde que vai o acorde É o tempo da música Então você tá esquecendo De um detalhe importantíssimo O tempo dos acordes, tá? Se eu contar, ó Ó, vou tocar, ó Quero que você conte, ó Tá? Vou só segurar os acordes, ó Beleza? Vamos contar Dois Três Quatro Dois Três Quatro Dois Três Quatro Dois Três Quatro Então O que que acontece? O que define Onde os acordes vão Não é a letra É o tempo Entendeu? Então normalmente Quem está preso a cifra Se esquece de observar esse detalhe Aí ele pega uma cifra de um site E aí vê o acorde tá fora do lugar E o cara A pessoa não consegue tocar Por quê? Porque ele acha Que a relação letra e acorde Entendeu? Tem a ver com a escrita E não é Com o tempo Tá? Então qual que é a lógica? O acorde ele tem um lugar certo no tempo Então você vai ouvir a música E vai identificar em que tempo o acorde está Tendo isso em mente Eu olhando aqui Eu já consigo entender Conhecendo a música Claro Que do começo aqui Do não há nada igual Não há nada melhor Até o finalzinho lá Que liberta meu sei a vergonha Desfaz Fica só repetindo essa sequência Então ó Não há nada igual Não há nada melhor Observe A que se compara Cadê a letra? A esperança viva Isso te garante saber a letra das músicas Não, eu tava falando de acordes Tua presença Tá vendo? É sempre os mesmos tempos Volto pro Mi de novo Eu provei e vi Ou seja Quando eu analiso Eu vejo que eu tenho um trecho inteirinho Com dois acordes apenas Mi E Lá Ok Vamos Se você for olhar para graus A música tá em Mi maior Primeiro e quarto grau E se eu precisar transpor Aí eu já vou partir Pro princípio dos graus Isso vai ser outro vídeo Beleza? E aí o que que acontece? Então eu já sei Que uma parte da música Tem uma sequência de acordes Então Nós chamamos sequências de Progressões Tá? Mapei Tá? Então quando Se ele mudasse a letra Se ele cantasse aqui Outra coisa no lugar Ia ser a mesma sequência de acordes Eu não preciso Decorar A sequência aqui E quando ele voltar É outra sequência A não ser que seja Outra sequência na música Tá? Beleza? A segunda parte Que é Santo Espírito És bem-vindo aqui Beleza? Então você teve a parte 1 Que foi 2 acordes Agora você vai ter a parte 2 A parte 2, tá? Eu olhando aqui Ela basicamente trabalha em cima de 3 acordes Tá? Mi Lá E Fá sustenido menor Ok? Gravem isso Mi Lá E Fá sustenido menor Por que que eu tô tendo esse cuidado? Porque é nesses detalhes Que você vai entender Como é que funciona a cifra Você precisa entender Tá? Então eu não tô preocupado Que o vídeo vai demorar Nem sei quanto tempo de vídeo já tem Não tô preocupado disso Eu tô preocupado que você entenda Então ó 3 acordes Mi Lá E Fá sustenido menor Beleza? 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 Então você vai olhar Que o que? O que que aconteceu nessa música? A primeira parte a gente tem 2 acordes Mi Lá A segunda parte são 3 acordes Mi Lá Fá sustenido menor Beleza? E só com essas duas sequências Uma sequência com 2 acordes Outra sequência com 3 acordes Eu praticamente toco a música toda Tá? E aí alguém Algum mimizente Vai falar Ah Mas tem a terceira parte Vamos provar Vou chegar lá Tá? Antes de você ficar aí Hateando o vídeo Bom O que que acontece? Só com essas duas partes Eu já entendo Que eu consigo tocar a música inteira Sem cifra Entendeu? E aí é passível de erro? Todo mundo é passível de erro O que vai te fazer melhorar É o ensaio Tá? Então tem um outro problema Tá? Se você é um músico preguiçoso Você nunca vai dominar isso Entendeu? Se você é uma pessoa que não estuda Você nunca vai dominar Nem adianta Você pode fechar o vídeo Tá? E voltar pra cifra Sem problemas Mas isso não é pra você Tá bom? Isso aqui é só pra quem gosta de estudar E isso aqui serve também Para os alunos do curso Você que é aluno do curso Que tá assistindo esse vídeo Tá? Se você não gosta de estudar Meu De boas Tá? Continua na cifra Toca lendo E vai assim A vida segue Você vai ser músico do mesmo jeito Tá bom? Mas se você quer estudar E quer aprimorar Tá? Peguei uma música simples Esse é o segredo Então ó Já não preciso mais olhar Posso ficar olhando pra câmera Não sei a letra Não sei a letra de música Nem Não sei a letra Não sei a letra de música Você não precisa olhar a cifra Tá vendo? Beleza? O que que aconteceu? Consegui mapear já Duas partes da música E depois eu vou passar mais um toque Pra vocês em relação a isso Mapeei essas duas partes Eu tenho aqui a terceira parte Vamos provar O quão real é sua presença Beleza? São quatro acordes aqui Quatro não Três acordes Tá? É Porque eu vi quatro Porque repete um Mas ó Lá Vamos provar O quão real é tua presença Então ó Lá E eu deixei tudo bemol Né? No piano virtual Agora vai Lá É Mi com sol sustenido Fá sustenido menor Mi com sol sustenido Tá? E aí depois você sabe aí Que Lá bemol e sol sustenido É a mesma coisa E Sol sustenido Sol bemol e sol sustenido É a mesma coisa Então Tranquilo Então ó Vamos provar O quão real é tua presença Não sei a letra Cadê? Vamos provar A tua glória e bondade Beleza? Então eu já sei Que são três acordes Lá Mi com sol sustenido Fá sustenido E aí depois volta Para mi com sol sustenido Então Eu termino aqui Mapeando a música Mapeio como então? Eu sei Que eu tenho Uma parte que tem dois acordes Mi lá Outra parte que tem três acordes Mi lá Fá sustenido menor Tá? E outra parte que tem mais três acordes Lá Mi com sol sustenido Fá sustenido menor E volta para o mi com sol sustenido Tá? Não é porque a sequência da quatro São quatro acordes Não São três acordes Então ó Beleza? Aí a parte do Santo Espírito Aí uma observação Quando ele termina aqui o Santo Espírito Ele faz Senhor Tua presença Volta para a ideia do mi do lá Sermos inundados Por Tua glória Senhor Aí volta para a mesma ideia dos dois acordes Tua presença Beleza? Aí depois eu quero fazer a outra parte Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Beleza? Então eu já sei que são três sequências Olha como é que ficou mais fácil de você decorar a música Eu não decoro toda a letra da música Todos os lugares Não Eu decoro sequências E aí até quando tem alguma passagem diferente Fica mais fácil de você saber onde ela se encaixa Beleza? Tranquilo até aqui Pensando nisso eu consigo transpor a música com mais facilidade Tá bom? Ainda seguindo essa ideia Tá? Você pode também trabalhar assim com os hinos da harpa Pra o que? Pra não precisar tocar lendo cifra E aí vem o grande segredo aqui Que vai ficar pro próximo vídeo dos tocadores de igreja Tá? Os tocadores de hinos da harpa Por que que o irmão ele consegue tocar o hinos da harpa tão fácil? Porque ele já sabe a sequência dos hinos Ele só precisa achar o tom Pegaram? Então assim Ele já tá acostumado Ele toca aqueles hinos da harpa 20 anos 30 anos Então ele já sabe a sequência Ele só precisa do tom Quando ele acha o tom A sequência ele já transpõe na cabeça dele E é mal barato que os caras que tocam violão e guitarra Ele sempre usa pestana, né? Por que? Não troca nem o desenho Ele só vê da onde começou, tá? Então você vai pegar aqui, ó Cristo já nos preparou O anjá que nos comprou E agora nos convida a cear Com o celestial maná Que de graça a Deus nos dá Bem faminto tua alma saciar Beleza? Primeira coisa então é entender o que que tá acontecendo aqui, tá? E aí, é mal barato que na harpa rola muito isso Se trabalha muito primeiro, quarto e quinto grau Primeiro grau Quarto grau Quinto grau Primeiro grau Primeiro grau Quarto grau Tá vendo? Quinto grau Primeiro grau Então a gente literalmente tem uma música aqui Um hino da harpa Que Essa parte aqui Depois só muda a letra, tá? É importante você observar isso, tá? Principalmente em hinos da harpa Só vai mudar a letra Nessa Aqui, ó Aqui é Cristo já nos preparou, né? Depois que cantar o vencer ar A outra parte São os mesmos acordes Nos mesmos tempos Só vai mudar a letra Eis discípulos a voltar Sem os peixes apanhar E tudo mais Então você tem que observar essas coisas, tá? Então a gente já sabe Que a primeira parte aqui do vencer ar É primeiro, quarto e quinto grau Em dó seria dó Fá E sol Tá? E depois cai no dó, né? Então, ó Então, ó É... Tó Fá Sol Dó Vamos segurar Segura o dó Dó Fá Sol Dó Acabou, tá? Então você sabe que nesse No da harpa É só isso Então o que você tem que fazer? Você tem que decorar Você tem que assimilar E guardar essa informação, tá? Segunda parte Vencer ar O mestre chama Vencer ar Beleza? Mesmo hoje Que te pode saciar Aqui rola uma paradinha harmônica Aqui mais complexa, tá? Mas vamos lá Ó Vencer ar O mestre chama Vencer ar Quinto Quarto Primeiro Beleza? Quarto Eu vou tirar aquele ré, tá? Pra deixar mais simples, ó Quarto E quinto Beleza? Depois eu explico o que é aquele ré Tá? Então Você vai fazer o quê? Você vai começar a guardar Essa sequência aqui, tá? Ó Vencer ar O mestre chama Vencer ar Desde hoje Tu te podes saciar Poucos mais Multiplicou Água em rio Transformou Em faminto A Jesus Vencer ar Beleza? Então Quando eu vou olhar Essa sequência Então Eu já pego o quê? Sol Fá Dó Fá Sol Dó Fá Sol Dó Ou seja A música Ela ficou Trabalhando o tempo Todinho No quarto Primeiro Quarto Quinto A única mudança Que teve É na parte do vencer ar Que foi Quinto Quarto E primeiro Tá? Do primeiro Já foi pro quarto Quinto de novo Tá? Depois foi primeiro Quarto Quinto de novo Entendeu? Pensando em graus Tá? Pensando em acordes Você só precisa Guardar a sequência Na tua cabeça Só isso Tá? Então eu não vou Nem cantar a letra Vou ficar Aí eu tenho a outra sequência Lá da primeira vez Que é primeiro Quarto Quinto Beleza? Aí volta Beleza? Isso Que eu não sou De tocar Inus da harpa Onde eu congrego Não tem harpa Tá? Mas só pra vocês Terem uma ideia Como é simples Esse conceito Tá? E aí Posteriormente Se eu preciso mudar O tom Tá mais fácil Tá? Não vou fazer isso aqui Porque não é objetivo Falar de transpose Nem de tirar Música de ouvido Aqui Mas nos próximos vídeos Eu vou dar andamento Nesse assunto Tá? Então o que você vai fazer? Você vai mapear Só isso Entendeu? Mapear Só isso mesmo Então se você quiser Começar com papel E uma caneta Pegar a música tal Essa aqui é a sequência Essa sequência Você vai só gravar As sequências Da tua cabeça E depois você não precisa Nem da anotação Tá bom? Assim é a forma Que você vai ter Pra deixar De ler cifra Tá? E aí rolou um ré ali Que alguém deve ter se perguntado De onde ver esse ré Estudo de harmonia funcional Claro né? Se você quiser Aprender harmonia Link do curso Aí na descrição O que rolou aqui O que rolou aqui Vencear o mestre Chama Vencear Desde hoje Tu te podes Esse ré Saciar E alguém vai perguntar Mas esse ré Não faz parte Da tonalidade de dó Maior Não faz Esse ré Nós chamamos ele De dominante Secundário Tá? O que que é o dominante Secundário? O dominante secundário É um dominante De outro acorde Que você pega Emprestado Então Ele é o dominante Do sol maior Tá? Beleza? Então foi isso Que aconteceu aqui Um dominante Emprestado Tá bom? Bom gente Espero que você Tenha gostado Desse vídeo E aí Para os próximos vídeos Eu vou trazer Então assuntos Como Como tocar de ouvido E também Como transpor Uma música Tá bom? E aí a gente Fecha o ciclo Do entendimento Desse assunto Um abraço E até o nosso Próximo vídeo Também não esquece Dos links Na descrição Para se tornar Um meu aluno E também Da apostila Ou do ebook No caso Destravando as teclas Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau